Samba A alma consagrada a você Aqui na terra E até depois Samba Ouça os acordes da canção oficial Abençoando no altar universal A união entre nós dois Faça que eu seja Eternamente o teu cantor Onde existe ódio Deixa eu semear amor Onde houver tristeza Deixa eu ser a alegria Deixa eu transportar Em verso e melodia Samba Faça de mim O instrumento do seu poder Sou corpo e alma Consagrado a você Aqui na terra E até depois Samba Ouça os acordes da canção oficial Abençoando no altar universal A união entre nós dois Faça que eu seja Eternamente o teu cantor Onde existe ódio Deixa eu semear amor Onde houver tristeza Onde houver tristeza Deixa eu ser a alegria Deixa eu transportar Em verso e melodia Samba 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 Se é pecado Se é pecado sambar A Deus eu peço perdão Não posso evitar Não posso evitar A tentação De um samba Tolente que mexe com a gente Fazendo Endoidecer É um samba É um pão de me pega Me solta Me deixa sambar Até morrer Se é pecado sambar Se é pecado sambar Se é pecado sambar A Deus eu peço perdão Não posso evitar Ah, eu não posso evitar A tentação De um samba De um samba De um samba Dolente Que mexe com a gente Fazendo endoidecer É um tal De me pega Me solta Me deixa sambar Até morrer Só o samba É culpado De eu abandonar Meu lar Se sambar É pecado Deus Queira me perdoar Se é pecado sambar Se é pecado sambar O meu dom A Deus eu peço perdão Não posso evitar Ah, eu não posso evitar A tentação De um samba Doente Que mexe Com a gente Fazendo endoidecer É um tal De me pega Me solta Me deixa sambar Até morrer Só o samba É culpado De eu abandonar Meu lar Se sambar É pecado Se sambar Queira Me perdoar Se sambar É pecado Deus Queira Me perdoar Se é pecado sambar Amor Amor Ah, meu bem Sorri Que teu sorriso me ilumina Amor Ah, meu bem Amor Juro por essa luz divina Juro por essa luz divina Que o teu sorrir É como um raio de luar A refletir A mansidão do teu olhar Meu Deus Meu Deus Ah, meu Deus do céu Conserve aceso esse sorriso Ele é a luz de que eu preciso Pra meu caminho iluminar Luz de minha alma Chama que acalma Que me incendeia sem queimar Farol brilhando em alto mar Salvando a morte naufragar Clarão de lua Que se insinua Pelos caminhos onde vou Tamanha luz interior Só pode ser amor Tamanha luz interior Só pode ser amor Sorri Ah, meu bem Sorri Que teu sorriso me ilumina Amor Ah, meu grande amor Juro por essa luz divina Que o teu sorrir É como um raio de luar A refletir A refletir A imensidão do teu olhar Meu Deus Ah, meu Deus do céu Observe aceso esse sorriso Ele é a luz de que eu preciso Pra meu caminho iluminar Luz de minha alma Luz de minha alma Chama que acalma Que me incendeia sem queimar Farol brilhando em alto mar Salvando a morte naufragar Clarão de lua Que se insinua Pelos caminhos onde vou Tamanha luz interior Só pode ser amor Tamanha luz interior Só pode ser amor Milhar Milhar Ele é o ar Muito obrigada. Boa noite. Uma imensa alegria que eu caio no samba. Vamos juntos? Simbora. Eu e esses cinco meninos temos trocado maravilhas dentro desse universo. Eu que canto samba desde que comecei de verdade a cantar. Mas agora o mergulho é outro. De verdade. E muito feliz de começar por aqui. Começar de verdade. Não houve um outro. A gente está aqui hoje inaugurando isso tudo com vocês. Torcendo para que seja uma noite de alegria, como é o samba. Uma noite feliz. E que ao invés de vocês ficarem quietos, como normalmente costumam ficar no meu show, vocês dancem muito. Sentados ou em pé, como queiram. Mas muito bem-vindos e que saiamos daqui felizes e plenos de música, de alegria e de todo esse ritmo do samba que nos contagia. Muito obrigada. Quem ama não tem que procurar saber a razão porque ama. A chama só tem que arder e nada mais. A ave no espaço infinito não pergunta o que é voar, nem o azul mais bonito se pergunta o que é a paz. As flores jamais vão procurar saber de onde vem seus olores. E as flores só querem mesmo é deslumbrar com uma ave que voa pelo prazer de voar. É assim que eu exerço a arte de te amar, sem procurar entender, nem buscar explicação. Vivo somente os caminhos do meu coração, sigo somente os caminhos do meu coração. Quem ama, quem ama, não tem que procurar saber a razão porque ama. A chama só tem que arder e nada mais. A ave no espaço infinito não pergunta o que é voar, nem o azul mais bonito se pergunta o que é a paz. As flores jamais vão procurar saber de onde vem seus olores. E as flores só querem mesmo é deslumbrar com uma ave que voa pelo prazer de voar. É assim que eu exerço a arte de te amar, sem procurar entender, nem buscar explicação. Sigo somente os caminhos do meu coração, sigo somente os caminhos do meu coração. Quem ama, quem ama Quem ama Quem ama Quem ama Quem ama Quantas belezas deixadas nos cantos da vida Que ninguém quer e nem mesmo procuro encontrar E quando os sonhos se tornam esperanças perdidas Que alguém deixou morrer sem nem mesmo tentar Minha beleza encontro no samba que faço Minha tristeza se torna um alegre cantar É que carrega o samba bem dentro do peito Sem a cadência do samba eu não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda e eu sou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda e eu sou a caçamba Quantas noites de tristeza ele me consola Tenho como testemunha a minha viola Ah, se me faltar o samba, não sei o que será Sem a cadência do samba eu não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda e eu sou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda e eu sou a caçamba Minha beleza encontro no samba que faço Minhas tristezas se tornam alegre cantar É que carrego o samba bem dentro do peito Sem a cadência do samba eu não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda e eu sou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda e eu sou a caçamba Música Cantar é uma luz Um infunar de velas É compreender a canção Como um navio Que vai arpando, ignorando mapas Tocando as águas Que nem arpas por conta do destino Quando o poeta se encontra sozinho Num canto qualquer do seu mundo Vibram acordes Surgem imagens Soam palavras Formam-se frases Mas ninguém pode explicar a vida Num samba curto Por isso Deixo em aberto Meu saldo de sentimentos Sabendo que só o tempo Ensina a gente a viver Salve Paulinho da Viola Arrepender-se nunca mais Amar nunca é demais Sofrer faz parte desse jogo Amor é fogo Pode queimar O choro é um prisma luminoso O choro é um prisma luminoso Meu coração não tem mais medo de chorar Arrepender-se nunca mais Arrepender-se nunca mais Amar nunca é demais Sofrer faz parte desse jogo Amor é fogo Pode queimar O choro é um prisma luminoso Meu coração não tem mais medo de chorar Lágrima é água, é puro sal E foi desse cristal Que a vida começou no mar Viver é tempestade Viver é tempestade Calmaria Sofrer faz parte da vida Sofrer faz parte desse jogo Amor é fogo Pode queimar O choro é um prisma luminoso O choro é um prisma luminoso Meu coração não tem mais medo de chorar Lágrima é água, é puro sal E foi desse cristal Que a vida começou no mar Viver é tempestade Calmaria Sofrer faz parte da vida Sofrer faz parte da vida Sofrer faz parte da vida A gente aprende a navegar um dia Arrepender-se nunca mais Arrepender-se nunca mais Amar nunca é demais Sofrer faz parte desse jogo Amor é fogo Pode queimar O choro é um prisma luminoso Meu coração não tem mais medo de chorar Meu coração não tem mais medo de chorar A toda hora rola uma história Que é preciso estar atento A todo instante rola um movimento Que muda o rumo dos ventos Quem sabe remar não estranha Vem chegando a luz de um novo dia O jeito é criar um novo samba Sem rasgar a velha fantasia A toda hora rola uma história Que é preciso estar atento A todo instante rola um movimento Que muda o rumo dos ventos Quem sabe remar não estranha Vem chegando a luz de um novo dia O jeito é criar um novo samba Sem rasgar a velha fantasia Mulher é isso aí Só existe a gente mesmo Levando um barco pesado Apesar do agitado o mar Sem a lua e seu encanto Ao sabor da ventania Mesmo no gelo da noite Meu coração não esfria E quando o vendaval passar Acharemos uma ilha E até quando Deus deixar a mulher Iremos tocando a vida A toda hora rola uma história Que é preciso estar atento A todo instante rola um movimento Que muda o rumo dos ventos Quem sabe remar não estranha Vem chegando a luz de um novo dia O jeito é criar um novo samba Sem rasgar a velha fantasia O jeito é criar um novo samba Sem rasgar a velha fantasia Canto Pra dizer que no meu coração Já não mais se agitam As mudas de uma paixão Ele não é mais abrigo De amores perdidos É no lago mais tranquilo Onde a dor não tem ração Nele a semente de um novo amor Nasceu Livre de todo rancor Em flor se abriu Veio Reabrir as janelas da vida E cantar como jamais cantei Essa felicidade ainda Quem esperou como eu Quem esperou como eu Por um novo carinho E viveu tão sozinho Tem que agradecer Quando consegue do peito Tirar um espinho É que a velha esperança Já não pode morrer Venho 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 Reabrir Reabrir As janelas da vida E cantar Como jamais cantei Essa felicidade Ainda Venho Reabrir As janelas da vida E cantar E cantar Como jamais cantei Essa felicidade Ainda Oh 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 Obrigado Por te amar Eu pintei Um azul Do céu Se admirar Até o mar A docei E das pedras Leite eu fiz brotar De um vulgar Fiz um rei E do nada O império pra te dar A cantar Eu direi O que eu acho então Qual quer amar É uma ponte Lá Para o longe Do horizonte Jardim sem espinho Vinho que vai bem Em qualquer canção Roupa de vestir Em qualquer estação É uma dança A paz de criança Que só se alcança Se houver carinho É estar além De qualquer canção Basta não Basta não mentir De um vulgar Já fiz um rei Já fiz um rei Sem espinho Sem espinho Sem espinho Vinho que vai bem Em qualquer canção Em qualquer canção Pro seu coração Pro seu coração Quando eu pensei nesse show Me lembrei direto Me lembrei direto dele Nós vamos recebê-lo Porque ele é o pai Dessa banda Ele me trouxe esses meninos Me deu a imensa alegria De poder estar aqui Com a gente hoje É um craque da percussão E agora está cantando Cantando pra caramba Vamos receber com imenso carinho Pretinho da Serrinha Vem cá, garoto! Deixe de lado Esse baixo astral Ergue a cabeça E enfrente o mal Que agindo assim Será vital Para o seu coração Ó, Miguel Neto É que em cada experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Me dediquei Mas foi tudo em vão Pra querer se lamentar Sem sua vida Pode encontrar Quem te ame Com toda força e ardor Assim sucumbirá O amor Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Só se entregar A quem te merecer Não estou dando Nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho É pra te ver Feliz Tem que lutar Não se abater Só se entregar A quem te merecer Não estou dando Nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho É pra te ver Feliz O meu conselho É pra te ver Feliz Enche de lado Esse baixo astral Erra a cabeça Em frente ao mal Que agindo assim Será vital Para o teu coração É que em cada experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim E dediquei E dediquei Mas foi tudo em vão Pra quem se arretar Se sua vida Pode encontrar Quem te ame Com toda força e ardor Assim sucumbirá A dor Tem que lutar Tem que lutar Só se entregar A quem te merecer Não estou dando Nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho É pra te ver Feliz O meu conselho É pra te ver Feliz Feliz O meu conselho É pra te ver Feliz Feliz Bora Bora Tristeza rogou dos meus olhos De um jeito que eu não queria E manchou o meu coração Que tamanha covardia Afivelar Afivelar o meu peito Pra eu deixar de te amar Acinzentar o minha alma Mas não cegar o olhar Afivelar o meu peito Pra eu deixar de te amar Acinzentar o minha alma Mas não cegar o olhar Saudade 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 Que saudade Que me vira pelo avesso Que revira o meu avesso Pusero a faca Em meu peito Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu mereço Saudade Amor Que tamanha covardia Que tamanha covardia Que revira o meu avesso Que revira o meu avesso Mas quem disse que eu Lá Lá, 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 lá. Fijão da Serrinha. Obrigado, Lula Pinheiro. Que, que, que honra. Muita honra. Obrigado, gente. Muito antes de nós, João Gilberto já sabia que um banquinho e um violão dava samba. Oralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Oralice, eu bem que te disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinha, ouço o lamento do meu violão. Oralice, eu bem que te disse, olha assim pro lado em que vou me meter. Oralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando. Eu bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar esse perigo. Oralice, agora você tem que me dizer como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? Oralice. Morena boca de ouro que me faz, sofrer, o teu jeitinho é que me mata. Roda, morena, cai, não cai. Ginga, morena, vai, não vai. Samba, morena, e me desacata. Morena, uma brasa viva, pronta pra queimar. Queimando a gente sem clemência Roda, morena, cai, não cai. Ginga, morena, vai, não vai. Samba, morena, com malemolência Meu coração é um pandeiro Marcando o compasso de um samba feiticeiro Samba que mexe com a gente Samba que zumba da gente O amor é um samba tão diferente Morena samba no terreiro Pisando, vaidosa, cestrosa, meu coração Morena, tem pena de mais um sofredor Que se queimou na brasa viva do teu amor Rosa, morena, onde vai, morena rosa Com essa rosa no cabelo e esse andar De moça prosa Morena, morena rosa Rosa, morena, o samba está esperando Esperando pra te ver Deixa de lado essa pose de dengosa Anda, rosa, vem me ver Deixa de lado essa pose E vem pro samba, vem sambar Que o pessoal tá cansado de esperar Oh, rosa, que o pessoal tá cansado de esperar Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair nos teus braços Se eu cair nos teus braços Não há despertador Que me faça acordar Eu vou trabalhar Se eu cair nos teus braços Se eu cair nos teus braços Desculpe, num domingo Desculpe, num domingo eu vou voltar Teu carinho é muito bom Ninguém pode contestar Mas se você quiser eu fico Mas vai me prejudicar Eu vou trabalhar, vem comigo Ai, 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 Isaura Hoje eu não posso ficar Se eu cair nos teus braços Não há despertador Que me faça acordar Não há despertador Que me faça acordar Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar Obrigado. Eu era muito menina e ela já estava nos palcos. Eu ouvi com ela muitas bossas e também muitos sambas. Ela nos deixou muito cedo, gravou infinidade de discos e, desde o primeiro, ela já deixou ali impressa o desejo impressa, o desejo dela. E a paixão dela pela liberdade e o total desprezo pelos rótulos. Quando eu comecei a cantar, muitos anos depois, ela sempre estava ali nos meus pensamentos. Como um norte nos faz muita falta. Nara Leão. Eu estou na cidade, eu estou na favela, eu estou por aí, sempre pensando nela. Se alguém perguntar por mim, diz que foi por aí, levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequinha eu entro. E se houver motivo, é mais um samba que eu faço. E se quiserem saber, se eu volto diga que sim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Tenho meu violão para me acompanhar, tenho muitos amigos, eu sou popular. Tenho a madrugada como companheira. A saudade me dói, meu peito me dói, eu estou na cidade, eu estou na favela. Eu estou por aí, sempre pensando nela. Eu estou por aí, sempre pensando nela. Eu estou por aí, sempre pensando nela. O meu cantar vem do fundo do coração É canção que me libertou Que fingiu, que mentiu, que feriu e me enganou Meu cantar, meu cantar Faz meu peito não mais sangrar Meu olhar esquecerá A dor de um amor que partiu Que doleu e me machucou Meu cantar, meu cantar Faz meu peito não mais sangrar Meu olhar esquecerá A dor de um amor que partiu Que doeu e me machucou Meu cantar, meu cantar Vem do fundo do coração É canção que me libertou De um amor que doeu Que me tiu e me enganou A sorrir Eu pretendo levar a vida Pois chorando Eu vi a mocidade perdida Vim da tempestade O sol nascerá Vim desta saudade E de ter outro alguém para amar Eu pretendo levar a vida Pois chorando Eu vi a mocidade perdida Eu vi a mocidade perdida Eu vi a mocidade perdida Você é o que sabe Você é o que sabe Que é o amor que partiu Que é o amor que partiu Eu queria apresentar esses meninos Queridos com quem eu tenho me divertido Alô, eu tô aqui Tenho me divertido imensamente Trocado profundamente Sabem tudo de samba Eu tô só começando a aprender Diogo Cunha no violão de sete cordas E violão de seis Tiago da Serrinha Bandolim, cavaquinho Júlio Florindo no contrabaixo Luiz Augusto na percussão E olhem como é charmoso Tudo de bom Vocês não sabem o que tem por trás desses óculos escuros Quininho da Serrinha Grande mestre Vou levar pra casa esses meninos Ô rapaz, pensa Que beleza Eles, na verdade, são todos imperianos Todos da Serrinha E tão tentando me tirar da mangueira Mas como eu digo, meu coração parece coração de mãe Cabe em todos Então eu também, enfim Esse ano passado desfilei na Imperatriz Agora tô aqui pelo Império Mas eu sou mesmo é mangueirense E vamos embora Foi mangueira que chegou Foi mangueira que chegou Mangueira, teu cenário é uma beleza Que a natureza criou Ô 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 Oh, 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 a mangueira chegou Oh, 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 mas chegou Chegou, oh, 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 a mangueira chegou Mangueira, teu passado de glória Está gravado na história É verde e rosa a cor da tua mangueira Pra mostrar pra essa gente Que o samba é lá em mangueira Vista sim do alto Mas parece o céu no chão Sei lá Em mangueira a poesia Feito o mar se alastrou E a beleza do lugar Pra se entender Tem que se achar Que a vida não é só isso que se vê É um pouco mais Que os olhos não conseguem perceber As mãos não ousam tocar E os pés recusam pisar Sei lá, não sei Sei lá, não sei Não sei se toda beleza de que lhes falo Sai tão somente do meu coração Em mangueira a poesia Em mangueira a poesia Não sobe e desce constante Vai descalço ensinando Um modo novo da gente viver De sonhar, de pensar e sofrer Sei lá, não sei Sei lá, não sei não A mangueira é tão grande Que nem cabe explicação Sei lá, sei lá, não sei Sei lá, não sei não A mangueira é tão grande Que nem cabe explicação Mangueira é tão grande Mangueira é tão grande É uma beleza Parabéns Eu me apaixonei tão de repente Feito um menino inocente Senti queimar meu coração Quando o cupido flecha a gente Tudo é tão claro e relucente Sentindo o céu em nossas mãos Quando a paixão é verdadeira Tudo que era brincadeira Deixa de ser ilusão A felicidade é quem nos guia Eu agradeço a Deus o dia Em que peguei em tua mão E é só você Quem faz meu sol nascer Clareia o meu viver Minha razão E é bom demais Se entregar assim E ver que não tem fim Essa união Eu me apaixonei tão de repente Feito um menino inocente Senti queimar meu coração Quando o cupido flecha a gente Tudo é tão claro e relucente Sentindo o céu em nossas mãos Quando a paixão é verdadeira Quando a paixão é verdadeira Tudo que era brincadeira Deixa de ser ilusão A felicidade é quem nos guia Eu agradeço a Deus o dia Nesta união E que peguei na tua mão E é só você Quem faz meu sol nascer Clareia o meu viver Minha razão E é bom demais Se entregar assim E ver que não tem fim Essa união E é só você quem faz meu sol nascer Clareia o meu viver, minha razão E é bom demais, é bom demais É bom demais se entregar assim E ver que não tem fim É só o fião Esse negócio de dança dos famosos eu vou perder aqui Eu tive que aprender lá, não sabia dançar? Onde que tá? Onde que tá? Grande Péricles Que delícia Boa noite Tivemos a alegria de estar juntos ano passado Cantando João Bosco aí pelo Brasil No prêmio da música brasileira E a gente brincou lá pelos camarim Pô Péricles, a gente tem que tá junto Cantar alguma coisa, fazer um disco Tá no palco, fazer um DVD E pelo mundo Ele é grande, cabe um monte de tempo E quando surgiu esse show Eu disse, vou chamar o grande pra estar comigo E me dar essa alegria Imensa alegria que eu recebo ele aqui Levite Obrigado E vamos cantar nosso Vamos, vamos sim Nosso bom alívio Eu como a minha mãe sempre disse Que Deus sabe o que faz Que fez o grande pra caber todo mundo Então, vambora Vamos embora Coração é grande Vamos embora, vamos todo mundo Vamos embora Vamos cantar um ar lindo Nunca mais ouvi falar de amor Nunca mais ouvi a flor Nunca mais um beija-flora Nunca mais um grande amor Assim Que me fizesse um sonhador Levando a dor pra ter um fim Pra nunca mais e nunca mais Amor Eu tive jeito de sorrir Eu tive peito de me abrir Ando louco de santar de chance Que é louca por você Ando louco de saudade, saudade, saudade Que é louca por você O tempo voa e não perdoa Só uma boa solidão Quem ama chora, chora Quem ama, quem diz que não ama Não sonha em vão Se a gente chora, é bem saudade E até se atreve voltar atrás E a velha frase que o vento leve Era até breve, não, nunca mais Nunca mais ouvi falar de amor Nunca mais ouvi a flor Nunca mais um beija-flor Nunca mais um grande amor Assim que me fizesse um sonhador Levando a dor pra ter um fim Pra nunca mais e nunca mais Amor, eu tive jeito de sorrir Eu tive peito de me abrir Ando louco de saudade Saudade, 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 saudade Que é louca por você Por você Ando louco de saudade Saudade, saudade Que é louca por você O tempo voa e não perdoa Só uma boa solidão Quem ama, chora Chora quem ama Quem diz que não ama Não sonha em vão Se a gente chora É, tem saudade E até se atreve voltar atrás Que a velha frase Meu vento leve É, tem breve Não, eu nunca mais Nunca mais ouvi falar De amor Transférito Obrigado, boa noite Boa noite Por mais que essa dor possa durar É preciso amar Pra se recompor De um amor afinal Nunca foi em vão Reabrir o coração Se a tristeza se escondeu Nas entranhas da mágoa É sinal que valeu Só não entendi A falsa dor Eu defendi E você deixou Só falta crer Que alguém forçou Essa noite anterior Mas a sua maldade Foi não ter me calado Quando eu disse as verdades E você a meu lado Siga assim Aonde for Sem pensar em mim Mas a sua maldade Foi não ter me calado Quando eu disse as verdades E você a meu lado E você a meu lado Siga assim Aonde for Sem pensar em mim Por mais que essa dor possa durar É preciso amar Pra se recompor De um amor Afinal Nunca foi em vão Reabrir o coração Se a ternura se escondeu Nas entranhas da mágoa É sinal que valeu Só não entendi A falsa dor Eu defendi Você deixou Amou, amei Mas omitiu Se eu me alinhei Você pediu E o amor E o amor se fez Raiz e flor Caçou o sangue Dormir e sonhou Só falta crer Que alguém forçou Essa noite anterior Mas a sua maldade Foi não ter me calado Quando eu disse as verdades E você a meu lado Siga assim Aonde for Sem pensar em mim Maldade Foi não ter me calado Quando eu disse as verdades E você a meu lado Siga assim Aonde for Sem pensar em mim O pai do céu Boa noite, boa noite, boa noite Estou curtindo isso aqui Muito obrigado pelo convite Seja muito feliz Estou adorando É Muito bem-vindo Está espreitinho Tudo para trabalhar Isso aí Trabalhar com alegria É, mas é muito bom A gente é quando é fã das pessoas Essa mulher caindo dentro Lá pelo lado do Japão Para tudo quanto é grande do mundo E eu assim doidão Um dia eu vou gravar com ela Não consegui não Mas parei aqui hoje Alegria é nossa Obrigado Alegria é nossa Muito bem-vindo Vamos cantar Quem manda tem um monte de sucesso Vamos embora Me dá-se um pouco de esperança Apesar das desavenças Afinal, não sou criança Pra que deixar acontecer E lamentar O de sabor De sermos mais um caso De amor Resta um pouco de esperança Apesar das desavenças Afinal, não sou criança Pra que deixar acontecer E lamentar O de sabor De sermos mais um caso De amor Mais um caso Como existem tantos Por aí Pra se machucar Só pra se ferir Dessa vez Não vamos nos deixar levar Podemos superar Com pouco de boa vontade Não importa o tempo, coração Não tem idade Ainda resta um pouco de esperança Apesar das desavenças Afinal, não sou criança Pra que deixar acontecer E lamentar E lamentar O de sabor De sermos mais um caso De amor Mais um caso Como existem tantos Por aí Pra se machucar Só pra se ferir Dessa vez Não vamos nos deixar levar Podemos superar Com pouco de boa vontade Não importa o tempo Não importa o tempo, coração Não tem idade Ainda resta um pouco de esperança Não tem idade Não tem idade Não tem idade Não tem idade Começando lá Começando lá A minha carreira Que era o Festival dos Festivais Um tamborim E um violão Me traziam pro palco Do Maracanãzinho E quando eu pisava Eu estava diante de 20 mil pessoas O resto Eu acho que vocês sabem O que aconteceu E deu no que deu Como diz Mestre Wilson das Neves Ou sorte E bora Muito sorte Quem pergunta por mim Já deve saber Do riso no fim De tanto sofrer Que eu não desisti Das minhas bandeiras Caminhos, trincheiras Da noite Eu Que sempre apostei Na minha paixão Guardei um país No meu coração Um fogo de luz Seduz a razão De repente A visão da esperança Quis Esse sonhador Aprendiz De tanto suor Ser feliz Num gesto de amor Meu país Acendeu a cor Verde as matas Verde as matas no olhar Ver de perto Ver de novo um lugar Ver adiante Sede de navegar Verdejantes tempos Mudança dos ventos No meu coração No meu coração Que sempre apostei Na minha paixão Guardei um país No meu coração Um fogo de luz Seduz a razão De repente A visão Da esperança Quis Esse sonhador Aprendiz De tanto suor Ser feliz Num gesto de amor Meu país Meu país Acendeu a cor Verde as matas no olhar Verde perto Ver de novo um lugar Ver adiante Sede de navegar Verdejantes tempos Mudança dos ventos No meu coração Verdejantes tempos Mudança dos ventos No meu coração No meu coração Valhação 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 Amiga Desliga Esse papo de tristeza E sola Faz figa Bate três vezes na mesa Despacha Mandinga Manda embora Por o lugar Agora que o samba esquentou Tira esse grilo da cuca Amiga Desliga Desliga Esse papo de tristeza Isola Faz figa Bate três vezes na mesa Despacha Mandinga Manda embora Por o lugar Agora que o samba esquentou Tira esse grilo da cuca Essa cara de quem tá carente Não é condicente com nossa alegria O samba tá quente Armado pagode E você vem com essa de melancolia Você sabe que o tempo não para Na verdade Na verdade, amigo, o tempo voa Vem pro samba Na volta por cima E entra no clima Que essa vida é boa É boa É boa Essa vida é muito boa Essa vida é muito boa Essa cara de quem tá sofrendo Está destruando do nosso astral Você assim tá feia Você assim vai mal Abandona Cantona De vez em se planta E não fique no canto Chorando à toa E apesar dos pesares Amiga A vida é sofrida Mas ainda é boa É boa É boa Essa vida é muito boa Amiga, desliga Esse papo de tristeza Esse papo de tristeza Esse papo de tristeza Faz figa Bate três vezes Na mesa Diz Pacha Mandinga Manda embora Por uruca Agora que o samba esquentou Tira esse grilo da coca Esse jeito De quem tá sofrendo E se está destruando Do nosso astral Você assim tá feia Você assim vai mal Abandona De vez em se planta E não fique no canto Chorando à toa E apesar dos pesares Amiga A vida é sofrida Mas ainda é boa É boa É boa Essa vida é muito boa É boa É boa Essa vida é muito boa É boa É boa Essa vida é muito boa É boa É boa Essa vida é muito boa Vai, vai, vai Vai, vai, vai É boa Eu canto samba porque só assim eu me sinto contente Eu vou ao samba porque longe dele eu não posso viver Com ele eu tenho de fato uma velha intimidade Se fico sozinho ele vem me socorrer Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou O samba é alegria e vão dar coisas da gente Se você anda tristônio o samba fica contente Seguro o choro criança vou lhe fazer um carinho Levando um samba de leve nas cordas do meu cavaquinho Levando um samba de leve nas cordas do meu cavaquinho Eu canto samba porque só assim eu me sinto contente Eu vou ao samba porque longe dele eu não posso viver Com ele eu tenho de fato uma velha intimidade Se fico sozinho ele vem me socorrer Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou O samba é alegria falando coisas da gente Se você anda tristônio o samba fica contente Segure o choro criança vou te fazer um carinho Levando um samba de leve nas cordas do meu cavaquinho Eu canto samba porque só assim eu me sinto contente Eu vou ao samba porque longe dele eu não posso viver Com ele eu tenho de fato uma velha intimidade Se fico sozinho ele vem me socorrer Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou 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 O dia clareou Obrigado.